Tudo isso é muito significativo, meus amigos. Muito significativo. Eu ter vindo a Brasília exatamente na data do meu aniversário para celebrar 50 voltas em torno do céu, do sol. 50 voltas em torno do céu. É com um grande carinho que o aniversariante, na verdade, dá o presente. Então eu dedico a todos vocês, a alma de cada um aqui, esse kirtan, esse recital divino, para todos vocês, de todo o meu coração, com toda a devoção possível que a vida tem me ensinado. Esse é o caminho. É um caminho onde a gente pode sentir e beber da fonte do amor, sendo que esse é o amor que jamais frustra ninguém. É o amor da devoção. Então essa próxima canção vai falar bastante disso, dessa profunda entrega devocional. Onde quer que eu vá, Seja na beira do mar, No cume das montanhas ou bem dentro aqui Você se faz sentir. Você se faz sentir. Mesmo que eu feche meus olhos Mesmo assim, A luz se faz intensa Mesmo que eu tampe meus ouvidos, Nem mesmo assim, Deixo de ouvir tão doce melodia Deus pra mim é mergulhar Deus pra mim é mergulhar Deus pra mim é mergulhar É mergulhar No infinito desse mar De devoção Já não há mais coração Já não há mais coração Já não há mais coração Deus pra mim é mergulhar 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 O infinito desse mar O infinito desse mar De devoção Já não há mais coração Que possa brilhar Tanto amor Tanto amor Gratidão